Quando foi tirar a suéter em casa, o coldre caiu no chão com o revólver e a arma disparou sozinha. O botão de segurança não funcionou. Todas com disparos de revólveres, um deles, um Taurus calibre .40. Para os defensores do porte de armas, andar com um revólver é um direito garantido pela Constituição. Música. 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 Música.